O que é feito daqueles beijos Que foi a razão do nosso querer? Aonde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que nunca tive E se a meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Crias que ainda te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Crias que ainda te posso ajudar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Eu só desejo que a boa sorte